E chegou o momento em que a criançada adora uma programação diferente durante as férias. A Secretaria de Esportes e Lazer preparou uma colônia de férias diferenciada do dia 9 até o dia 3 de fevereiro. Uma programação do programa Esporte e Lazer da cidade, o PELC, que é um convênio que nós temos com o governo federal. E estamos programando essa colônia de férias que inicia-se hoje, dia 9, e vai até dia 3 de fevereiro. Com atividades gratuitas para toda a comunidade, não só para as crianças, mas também para os adultos e para os idosos. E vai ter gincana, cama elástica, tênis de mesa, xadrez e betes. Nós teremos brinquedos infláveis, cama elástica, pipoca, algodão doze, pintura na cara, betes, bola queimada, futebol de areia, vôlei de areia. Enfim, será uma programação intensa. Até nós pedimos para que os pais levem mesmo as crianças nesse período de férias para ver se divertir com a gente. Tudo isso no Bosque Irapuru, das 14h até as 18h, de segunda a sexta-feira. Lembrando que não há limite de idade e nem cobrança na participação. Todas as atividades acontecerão no Bosque Irapuru e teremos aí gincanas, atividades esportivas, recreativas e culturais. E qual a proposta dessa colônia? Entreter as crianças no seu período de férias, com muita diversão e muita alegria, no Bosque Irapuru, que é um lugar gostoso de se divertir em nossa cidade. Legenda Adriana Zanotto